Aí galerinha, ó, ela tem que ficar assim, ó, puxa, ó, fecha a concha, ó, fecha, puxou na marcha lenta, vai de novo, puxou na marcha lenta, ela não pode afogar, está muito, mas regulei, tinha ficado bom até agora, mentou sozinho, ó, ela não pode afogar, certo, você solta a pressão aqui, ó, soltando, tira a pressão, apertando, dá a pressão, puxa, está muito, vamos aqui, caceta, hein, Até agora, estava bom, subiu a pressão sozinha, vai seu irmão, vai de novo, vai acelerar aqui, Se olhando é um ap loi para ela, deixa eu mais te expressar? Tá, puxa, 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 Ó, lá no escapamento Ela só tem que engrossar a fumaça Não pra afogar Puxa Puxa aí seu moto Solta Puxa Solta É uma marcha lenta isso aqui, ó Puxa Puxa Tá bom Vou cortar um pouquinho Corta um golinho E trava a porca Trava a porquinha Põe a tampinha Põe a tampinha Tá pronta Será que cabe? Agora tem que testar a bichinha Não quero que derrama aí Vai, já derramou Já derramou Já derramou Não quer que derrama Já derramou Vou tirar uma pisa Vai lá dentro de casa E eu não tenho que ter De louvura Aí, aí Tá bom Volta aí seu moto Pra me descer Então é isso aí galerinha Regulando a pressão Pra dar pra vir Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau